Eu ia-te a contar que aqui há uns tempos encontrei um vídeo no YouTube que era de um live stream em que alguém estava a jogar e a transmitir ao vivo um jogo Lá está, mais um influenciador E de repente, quem é que se juntou ao live stream do jogo? Alessandra Osorio Cortese, se não me engano é esse o nome E começo a falar com eles, a dizer lá, eu também gosto de jogos, estou aqui Mas gostava também de vos falar das minhas políticas para salvaguardar os direitos das pessoas LGBTQ+. E formou-se ali uma conversa muito informal, muito direta, muito leve Lá está, ela sabe muito bem que, ok, se as pessoas com quem eu preciso falar estão neste canal Então também vou participar, e vou participar ao mesmo nível que eles Tanto falou sobre o que queria fazer de legislação, como também esguei Donkey Kong, também gostava A minha personagem favoritária é esta